Quando vem, mostro-me as mãos vacias As mãos como os meus dias Tão levas e bendais E pediu-me que ele vá assumir E eu disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou Rodou no chão moeado Num beijo apertado De barco contra o cais E uma asa voa Cada beijo teu Esta noite Sou dona do céu E eu não sei quem te perder Abraçou-me como se abraça o tempo A vida num momento E gestos nunca iguais E parrou Cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito Roubado nos zambrais E parti Sem me dizer o nome Levado no chão Levado o meu perfume De tantas noites As mãos E uma asa voa Voa a cada beijo teu Voa a cada beijo teu Não esta noite Só da noite Só da noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí